O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na manhã da quarta-feira, os alunos do CIEP, Gaston Augusto Santo César, que participaram do primeiro entreveiro de peões e ciranda de prendas, receberam a premiação. Na categoria Piazito foram entregues os crachás. Então, o segundo Piazito do Rancho do CIEP de 2016, vamos receber com aplausos, ele é Wagner Garcia Alves. Primeiro Piazito do Rancho do CIEP, o nosso grande João Vítor de Souza da Rosa, que anda do peito no nosso lado do coração. Já na categoria Prendinha, a primeira colocada recebeu uma faixa. Manuela Souza da Rosa Os concorrentes passaram durante as atividades por diversas palestras e cursos. Os jurados destacaram ainda que a diferença entre os primeiros colocados foi muito pequena. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí